CIRURGIA MORAL PELO ESPÍRITO LANCELE PSICOGRAFIA DE JOÃO NUNES MAIA LISSÃO 13 OS OUTROS Já pensaste que existe muita gente além de ti Vivendo no mesmo mundo em que habitas? São bilhões com as mesmas necessidades e os mesmos direitos Filhos do mesmo Deus de bondade e de amor E ainda outros bilhões desencarnados Buscam os mesmos interesses de vida que buscas Quem te fez não se esqueceu De colocar as mesmas qualidades na consciência Dos teus irmãos de caminho Se tu, para viver, precisas dos outros Tanto quanto os outros de ti É de justiça e a razão nos esclarece A grande necessidade de vivermos bem com os nossos semelhantes De fazer para com eles o que estiver ao nosso alcance O suprimento divino não se esquece de ninguém No que tange as nossas necessidades O que achamos que falta na economia da natureza É consumido no desperdício Dos que abusaram daquilo que foi colocado em suas mãos Registrando na escrita superior A ignorância que, por vezes, atende ao karma dos sofredores Não existe falha da natureza O que achamos injustiça é puramente aparência Cada um recebe justamente o que merece O que merece no avanço da própria vida Se te interessa receber coisas boas Não deves duvidar da lei que nos fala Que é dando o que recebemos Os outros Os outros são continuação de nós mesmos Os termos filosóficos Que a escrita alcança para mostrar As belezas do oculto Se queres afastar o inconveniente de nós Deus não deserda ninguém Nem aniquila espírito algum Porque não lhe obedece Ele criou leis E elas nos disciplinam Quando erramos o caminho que deve ser percorrido Se alguém te perseguir Não faças o mesmo Se o revide for a tua arma Essa defesa estraga a tua própria oportunidade De compreender Aquele que te não compreende Procura sempre a justiça sem o exagero E ama sempre a verdade Sem que a ofensa apareça Os outros Têm o mesmo direito que temos Como ocupantes de lugares Na grande extensão infinita Deus assiste o ladrão Tanto quanto o justo O assassino Tanto quanto o homem de bem Porém Cada um recebe o que busca Pela vida que se dispôs a viver O Senhor Não distingue os seus filhos Eles são todos iguais A sua magnânima visão A sua magnânima visão Ama a todos Qual o sol distribui seus raios Em todas as direções do universo Sem nada a exigir dos beneficiados Quando pensares Meu irmão Nas tuas necessidades Lembra-te igualmente Da carência dos outros E se for possível Trabalhe em favor deles Que esse trabalho Quando não é vendido Gera pontos de vida Na luminosidade do amor Quando escolhemos alguém Para a nossa amizade Ou para o nosso amor Exigimos qualidades Perfeição Tudo de bom que nos agrade Por que não fazer o mesmo conosco? Eles, certamente Devem pensar o mesmo de nós Atraímos o que somos Melhoremos por dentro Que as companhias Nos acompanharão No que verdadeiramente somos É a lei dos afins Que nunca erra No trabalho das uniões Trata aos outros Como se fossem tu mesmo Alimenta o mesmo interesse De servir aos teus irmãos Como se o estivesse fazendo Em teu favor Que a tua amizade Crescerá Mostrando-te a verdadeira estrada Onde a tua inteligência E o teu coração Encontrarão o reino da consciência Em perfeita harmonia Com a harmonia universal Em paz Com Deus Muita paz Até a próxima edição